Maria, liga pra polícia, Maria, eu não aguento mais esse dedeito, Iaguinho E eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Aloqueiro, fru, vai que é só grau de meioto Envia nós na sola do pé, hoje só com as gata de nave Forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Salve, salve, Anderson Sábio, tá ligado? Quanto cê cuida da minha vida, eu tô cuidando da minha nave O acelero do trovão, que Zé Poirvater, dá enfarte Diz que a gata na visão, só que nós é falcão nas pistas Chame a atenção de mulher, imagina a das bandida e vai Me diz quem não gosta de sentir adrenalina Paixonado em duas rodas, não, Maria, gasolina Passei de meia, meia, meu Zé Povinho só sabe criticar Vai perguntar pra sua filha, pra quem que ela quer dar Ai, eu tô louca pra dar pra esse Tiaguinho Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, fru, vai que é só grau de meioto Envia nós na sola do pé, hoje só com as gata de nave Forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, fru, vai que é só grau de meioto E via nós na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Quanto cê cuida da minha vida, eu tô cuidando da minha nave O acelero do trovão, que Zé Poirot até Dá enfarte, diz que a gata na visão Só que nós é falcão nas pistas Chame a atenção de mulher Imagina a das bandida e vai Me diz quem não gosta de sentir adrenalina Apaixonada em duas rodas, não maria gasolina Passei de meia meia, o Zé Povinho só sabe criticar Vai perguntar pra sua filha, pra quem que ela quer dar Ai, eu tô louca pra dar pra esse Tiaguinho Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, fru, vai que é só grau de meioto E via nós na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, fru, vai que é só grau de meioto E via nós na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Olha pra cara desse menino, seu policial Cheio de tatuagem, parece um ladrão, prende ele Essa moto deve ser roubada, seu policial, prende ele Ele não tem passagem e a documentação está em dia, Zé Povinho